Olá, bom dia! Estamos continuando agora com a nossa série Os Fundamentos para a Expansão da Consciência para uma Vida Espiritual em Todos os Âmbitos da Sua Vida A gente vai falar hoje sobre o Terceiro Fundamento Lembrando que esses fundamentos foram desenvolvidos como um estilo de vida para que você, durante toda a situação na sua vida, possa ter uma vida espiritual possa estar trabalhando para a expansão da sua consciência Nós falamos a semana passada sobre tornar-se um supercondutor da energia divina A melhor parte de se tornar um supercondutor da energia divina além de você ter muita energia para fazer tudo o que você quiser e ter energia para a sua saúde, para a saúde do seu corpo é que esse fluxo de informação que é passado através do Prana passa também a informação sobre qual é o seu propósito divino na Terra Muitas pessoas me procuram em consultório para perguntarem, para conseguirem um desenvolvimento sobre o que é que eu vim fazer nesse planeta Hoje em dia a gente tem tantas opções de profissão de coisas para fazer, de coisas para estudar que às vezes é difícil se fixar em uma e descobrir o que é que realmente te faz feliz como você pode servir Bom, este terceiro princípio tem a ver com o nosso terceiro corpo ou terceiro invólucro, que é o corpo das emoções ou seu corpo astral O nosso corpo astral, nosso corpo de emoções é um corpo bastante conturbado, não é? Se a gente tem algum problema na vida em geral esse problema tem a ver com as emoções porque a gente se sente não compreendido não ouvido, triste, irritado com alguém, bravo com alguma situação Bom, a boa notícia é que quando esse fluxo de energia passa por você e você se torna esse super condutor da energia divina e além disso, o seu corpo, aquele bebezinho está bem acolhido, está bem alimentado, está limpinho o que acontece é que você recebe a informação de o que é que eu vim fazer nesse planeta e passa a servir E todos aqueles problemas emocionais que a gente tem são naturalmente deixados de lado Você já viu alguém que está super feliz com o trabalho ficar com algum problema emocional? Em geral não porque a gente esquece os problemas emocionais quando a gente está imerso num trabalho principalmente o trabalho que a gente gosta Então a gente recebe a informação de o que eu vim fazer nesse planeta Qual é o meu propósito divino na Terra? Isso é o serviço Como eu posso servir a humanidade servir esse planeta da melhor maneira usando todas as qualidades que foram atribuídas a mim na minha escolha nessa encarnação Então, o terceiro fundamento tem a ver com serviço E o serviço é o que eu estou servindo e ele tira a sua atenção de toda a confusão emocional Servir é uma forma de acalmar o nosso corpo emocional Além do serviço a gente pode ir mais além que é a caridade Então, o terceiro fundamento ele vai falar de serviço e caridade Mas como assim caridade? Tem a ver com dar uma esmola na rua ajudar uma instituição todo mês Isso também é válido Também é válido ser caridoso nessa situação Contribuir todo mês com alguma instituição Mas a caridade aqui é quando o seu serviço é tão bom pra você é tão estimulante te faz tão feliz que isso extravasa de você O meu jeito de fazer caridade é gravando esses vídeos toda semana Eu não sou paga pra isso Mas isso me faz tão feliz e é tão bom ouvir quando você deixa seu comentário quando você se inscreve aí no nosso canal que isso me alimenta E isso me faz esquecer qualquer situação emocional que eu não esteja satisfeita Eu vou te falar Muitas vezes eu nem estou tão afim assim Ah, eu vou ter que gravar de novo Mas quando eu começo isso me traz uma alegria me estimula e a gente grava e grava e grava isso e tantas outras coisas Dar aulas escrever artigos Isso extravasa de mim Eu estou falando da minha experiência Mas pra você pode ser outra coisa Pode ser que o teu serviço seja cuidado da tua família E você cuida disso com tanta alegria e gosta de cozinhar e gosta de servir que uma alegria pra você é receber pessoas na sua casa e servi-las Isso afasta os problemas emocionais equilibra o corpo emocional Então, terceiro fundamento Serviço e caridade Percebe como ele é uma continuação dos outros dois? Então, recapitulando aí se você não assistiu os outros vídeos No primeiro vídeo o primeiro fundamento vai falar do seu corpo que ele tem que estar bem cuidado tem que estar bem nutrido tem que estar limpo O segundo fundamento vai falar de um contato com a natureza de tal forma que você alimenta o seu corpo energético e se torna um supercondutor da energia divina O terceiro fundamento é uma continuação disso Esse fluxo de energia divina te traz a informação sobre o serviço Você serve e isso extravasa de você e você faz caridade com isso E dessa maneira o seu corpo emocional as suas emoções se tornam calmas pacíficas e livres de estresse E essa é a nossa ideia de um estilo de vida que traz a vida espiritual para o dia a dia da gente Se você está gostando do nosso canal inscreva-se nele e acione o sininho de notificação Eu vou estar com você toda quarta às 10 da manhã E não esqueça deixe aqui seus comentários também Até a próxima! Tchau!